A CIDADE NO BRASIL Alô, juventude brasileira, alô, brava gente varonil Alô, juventude brasileira, alô, brava gente varonil Vamos saudar o nosso 7 de setembro Data em que a pátria proclamou a independência Um brado heróico tão heróico como este Raiou o som, brilhou a luz sem violência Verso da ordem, do progresso e da justiça Onde se irmana o trabalho e a ciência Por isto ouçam estes versos que eu canto Em homenagem aos quatro cantos da querência Alô, minha gente do Amazonas Pará, Ceará e Maranhão É a selva se abrindo de repente Ouça o estrondo de um gigante vindo ao chão É a selva se abrindo de repente Ouça o estrondo de um gigante vindo ao chão Lá vai cingrando o mar verde da floresta A caravela do progresso e da esperança É o trator, a escavadeira e o machado Na mão do herói que não se rende e não se cansa Transamazônica e a cruz de um gigante É a maravilha no sorriso da criança É o nosso grito que esta terra já tem dono Ninguém agarra, mete a mão e nem avança Alô, jangadeiros do nordeste Alô, pescador de alto mar Marinheiros da gloriosa Força Armada Vigiem todos o horizonte sem cessar Marinheiros da gloriosa Força Armada Vigiem todos o horizonte sem cessar Nossa fronteira já tem mais duzentas milhas É muito céu, é muito mar pra navegar Não sem as redes que este mar é todo nosso Duzentas milhas de extensão para pescar Vamos dobrar a produção cada vez mais Todo o Brasil está de pé pra trabalhar O mundo inteiro reconhece o quanto é forte Este gigante que não pode mais parar Alô, meu São Paulo da Garoa Alô, Paraná, Minas Gerais Mato Grosso, Bahia, terra boa Escutem todos o que eu citei e os demais Mato Grosso, Bahia, terra boa Escutem todos o que eu citei e os demais Quero gaúcho experimentando o vartapá Venha ao carioca beber mate e chimazão Venha ao goiano dançar polpa em plumenau Catarinense aprendendo o baião Vou dar churrasco pra esta gente de Alagoas Vem do Pará pro Paraná comer pinhão Pernambucano dança o frevo no meu pingo Estou, irmãos, é o que se chama integração Alô, minha linda Guadabara Alô, meu Rio de Janeiro Brasília, capital da nossa terra Orgulho do povo brasileiro Brasília, capital da nossa terra Orgulho do povo brasileiro Brasília, capital da nossa terra Orgulho do povo brasileiro Brasília, capital da nossa terra Orgulho do povo brasileiro